Jogar a bola, ficar me tido levar. Depois das férias é hora de voltar à sala de aula e estudar muito para ser aprovado. Alguns alunos estavam ansiosos por esse momento, mas já estão pensando nas próximas férias. É, melhor chegar a sala de aula. Calma, Gabriele, o ano letivo está só começando. É isso mesmo, para os alunos que estudam em escolas particulares em Caxias, já é hora de voltar aos estudos. Estão muito ansiosos mesmo, com a expectativa, vieram mesmo com gás mesmo e estou apostando que vai ser um trabalho muito valioso mesmo que eu vou ter com eles. Edson sabe bem disso. Ele conta o que fez durante as férias, mas também diz estar feliz em voltar para a sala de aula. Eu tenho saudade de jogar no meu videogame, de brincar na rua, de estudar também, que eu estudo. E de brincar no computador e assistir televisão. As férias foram boas para você? Uhum, são. E o que você está achando desse primeiro dia de aula? Feliz e bom. Esta outra estudante também fala um pouco de suas férias e da satisfação de reencontrar com os amigos da escola, mas vai além e promete estudar mais que no ano passado. Ah, está muito bom, meus amigos, meus professoras. Os alunos têm o ano todo pela frente para estudar e tirar boas notas. Diversão mesmo, só no recreio. Rodrigo, pois, o apple achava que não seja dobrado pela frente para estudar e tirar boas notas. Obrigado.